O Centro Cultural de Paredes de Cora acolheu no dia 18 de novembro mais um Café com Temas, desta vez dedicado ao ciclo da lã. Judite Graça foi a convidada de honra e falou do seu percurso na descoberta desta fibra e também do seu gosto por caminhadas. O percurso na descoberta da lã, de ovelha, e o começo a lidar com esta fibra, e aquilo que fui descobrindo dela, e também dos caminhos que tenho feito, atravessei já alguns países, e pronto, desses percursos também, e fazer um pouco a ligação entre estes dois gostos que eu tenho na vida. Entre as várias vantagens que podemos retirar da utilização da lã de ovelha, Judite Graça deu o exemplo das eco-aldeias que utilizam esta fibra como forma de isolamento. Viajar a pé é estar profundamente num caminho, para mim, não é? Há lentidão ao conhecer a fundo, o vivenciar a fundo, ao entrelaçar de experiências. O fiar também é lento, é algo repetido, repetitivo, como aos passos num caminho, como aos gestos para fiar, ao entrelaçar de fios, de fibras, e ambas são atividades meditativas. O próximo Café com Temas realiza-se no dia 16 de dezembro, e será dedicado à Escola de Rock de Paredes de Cora. O próximo Café com Temas realiza-se no dia 16 de dezembro.